Marcos 15 Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou. És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes. Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo à multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou, Que farei então deste, a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse, Que mal fez ele! E eles gritavam cada vez mais, Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, E reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, Lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo, Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, Cuspiam nele, e pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, Despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Sireneu, que passava, vindo do campo, Pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Golgotha, que quer dizer, lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram, e repartiram entre si as vestes dele, Lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima estava, em epígrafe, a sua acusação. O rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, Um à sua direita, e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, Com malfeitores foi contado. Os que iam passando, blasfemavam dele, Meneando a cabeça, e dizendo, Ah, tu que destróis o santuário, E em três dias o reedificas, Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, Escarnecendo entre si, diziam, Salvou os outros, A si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, O rei de Israel, Para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados, O insultavam. Chegada a hora sexta, Houve trevas sobre toda a terra, Até a hora nona. A hora nona, Clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, Lamassa Bactane, Que quer dizer, Deus meu, Deus meu, Por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, Ouvindo isto, diziam, Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, E pondo-a na ponta de um caniço, Deu-lhe de beber, dizendo, Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, Expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, De alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, Vendo que assim expirara, Disse, Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, E de José e Salomé, As quais, quando Jesus estava na Galiléia, O acompanhavam e serviam. E além destas, Muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, Por ser o dia da preparação, Isto é, A véspera do sábado, Vindo José de Arimateia, Ilustre membro do Sinédrio, Que também esperava o reino de Deus, Dirigiu-se resolutamente a Pilatos, E pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, E tendo chamado o centurião, Perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, Cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, Envolveu-o em um lençol que comprara, E o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, Observaram onde ele foi posto.